A CIDADE NO BRASIL Bem-vindos, clientes! Pão árabe, salsicha... Ah! Mostarda com mel! Levanta aí, gente! Olha só isso! Conseguimos! Escola o nosso pacote! Fomos escolhidos! Escola a gente! Hoje tem! Fomos escolhidos juntos! Oi, Brenda! Você e eu... Que bom que os deuses colocaram a gente juntos! É porque a gente nasceu um para o outro! É como se fôssemos feitos um para o outro! Se prepara, galera! Todos aí vão lá! Isso! Eu sou o primeiro a entrar, fraternidade! Ah, patada! Se deu bem! É o primeiro eu! Sendo lavado, lavadinho... Ai, puta que me pariu! Ai, minha pele! Caralho! Ela tá rocando a minha pele! Corre essa! Ai, pela puta que te pariu! Ai, minha... Opa! Eu quero a minha mãe! Eles comem crianças! Criancinhas, cara! Eu tô na parede! Eu tô na parede! Se não todo mundo vai morrer! Criancinhas, cara! Criancinhas, cara! Eu tô na parede! Sim, eu tô na parede! Vai te fuder, cabeça pra sempre! Boa sorte, divirta-se! A CIDADE NO BRASIL